Fala galera e aí beleza ensino visão aí quem fala que é o juda 160 então rapaziada estamos aqui hoje na em drive né também pega uma passagem ali no hospital infantil eu tô achando galera provavelmente pode ser que eu leve alguma criança entendeu falando isso galera porque como é hospital infantil provavelmente lá é só a criança né para levar a criança aqui no centro é osso então galera vamos lá falar um pouquinho né galera voltando aí no mês de fevereirozão aí naquele preço galera nos pergunta Sérgio não tá mais no iFood não claro tô ainda no iFood né tô indo rodando tô só aqui mesmo começando aqui a terça-feira né hoje é 6 de fevereiro oi pico agora é um sinal aí eu problema e ficou amarelo aí faz todo centro aí e agora tomar que não seja criança porque para levar criança aqui galera é os tá cheio de polícia o filho da puta e da do árvore é bom que a moto consegue passar aí né nesse congelamento aí é bastante terrível estamos chegando aqui no hospital infantil então galera você que tá me acompanhando aí no canal galera você que ainda é novo você tá chegou aqui paraquedas aqui no dos vídeos aqui e tudo mais aproveita e se inscreva ativa o sininho deixa aquele like vão poder fortalecer nós né pode deixar o like aí e acompanhar a gente no insta e também deixa o que tá galera e eu tô chegando aqui espero que não seja que não seja criança né que para levar a criança e aqui e talvez pode ser até um funcionário né deixa criança que é que é isso aqui é isso e aí esse trânsito hoje tá osso Viu? Começo de mês e o sinal ainda quebra, deixa eu ver, tá aqui, vai lá, é lá no centro mesmo, lá na pé da praça já quase né, certo. Tchau, tchau. Eita. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.